Oi pessoal, de tanto que vocês pedirem, agora no canal vai ter um quadro de receita onde eu vou postar pra vocês as receitas que eu faço tanto em pré-contas quanto em off, quando a minha dieta tá mais flexível. Agora eu vou me caracterizar especificamente para o quadro. Tcharam! Vamos lá, hoje eu vou ensinar pra vocês como eu faço a minha panqueca. Eu já postei várias vezes no Easter, mas some, todo mundo pergunta toda hora, então agora vai ter receita pra ficar salva pra vocês. E é muito simples, eu faço todo dia de manhã antes de ir pra faculdade, eu faço em 5 minutos, no máximo, é muito rápido. Os ingredientes. Eu vou fazer a massa, 150 ml de claras. Eu uso essa clara pasteurizada líquida, porém quem não tem pode usar o ovo normal e separar 5, eu uso na minha dieta 5 claras. 40 gramas de aveia, essa é a quantidade da minha dieta, mas você pode adequar a quantidade da sua dieta, vai dar certo do mesmo jeito. Essa receita da massa é uma base, então você pode fazer ela salgada, pode fazer ela doce. Eu vou fazer agora pra vocês a doce, porque eu sei que tem muita gente aí que é formiguinha, depois eu faço a salgada com recheio de ovos mexidos. Eu gosto de usar o farelo de aveia. Aí você pode usar em flocos, a farinha de aveia, que você gostar. E o que eu faço pra ela ficar bem fofinha? Eu bato essa mistura com o mixer, pra misturar mais. Você pode bater só com o garfo também, mas eu gosto de bater com o mixer que ela mistura mais e fica mais fofinha a massa. Eu vou deixar esquentando um pouco a frigideira. Gente, a minha frigideira, eu já usei várias. Eu não unto mesmo. Se você tem uma frigideira que não é antiaderente, unte, mas a minha dica é uma antiaderente e tramontina, viu? Que é boa. Tramontina, pode me patrocinar, eu aceito. Agora eu vou colocar a massa da porqueta. Eu esqueci de colocar o adoçante pra bater, mas não tem problema. Você pode colocar umas gotinhas agora por cima que dá certo do mesmo jeito. Pronto. Ela vai ficar doce no meio. Mas mistura ela na massa antes de bater no mixer. Aqui eu dou uma mexidinha. É só pra dar uma reforçada no doce, porque o doce mesmo vai estar no recheio. Então aqui eu poderia fazer a salgada e colocar sal. Mas o nosso foco é fazer a doce de pasta de amido. Ah, não é esse o sabor que o Matheus escolheu. A dovo. Eu vou trocar. E eu não viro ela agora. Eu deixo ela pegar uma consistência. Você tem que colocar uma tampa em cima, que eu ainda não tenho tampa pra ela. Aqui em casa eu tenho que comprar uma tampa. Mas o ideal é você colocar uma tampa, porque aí ela vai cozinhando no geral. E aí ela vai ficar durinha. Então eu espero ela ficar mais consistente pra eu poder virar ela pra fazer dourar o outro lado também. E o recheio dela vai ser pasta de amendoim. Essa bordu é maravilhosa. Vai ficar muito bom isso daqui. E é sempre fogo baixo, porque senão ela vai queimar embaixo e ainda vai estar mole pra você virar em cima. Ela tá ficando quase boa pra virar, tá vendo? Não pode ficar mexendo, gente. Tem que deixar ela aí paradinha. Deixa eu ver se dá pra virar já. Tá vendo? Olha que linda. Masterchef. Você vai se sumir. Agora deixa ela dourar o outro lado. Vamos ver o outro lado. Tá vendo? Agora ela tá pronta. Tiro ela daqui. Gente, aqui vocês podem fazer de duas maneiras. Amassar a banana e esquentar no micro-ondas e colocar pasta de amendoim. Ou cortar em rodela. Então fica o jeito que vocês acharem melhor. Eu, particularmente, eu gosto de colocar a banana em pedaços mesmo pra sentir comendo a banana. Não gosto de amassar. Agora pasta de amendoim. E aí você pesa a quantidade que você tem que comer. Vou colocar uma folher. Que delícia. Como eu vou fechar ela, eu vou colocar só desse lado mesmo. Na dieta nunca dá pra completar, então já é uma boja. Agora vamos picar a banana. E aí você pode colocar... Pode variar com o que tiver na sua dieta. Eu gosto muito de uva passa. Pode colocar morango. E essa panqueca, gente, de pré-treino é muito bom, porque ela é muito nutritiva. Na verdade, todo dia de manhã eu como essa panqueca. Antes eu fazia mingau com aveia e depois fazia ovos mexidos. Mas... Assim fica muito mais gostoso. Mas como essa panqueca aqui não é pra mim, né? O Matheus que vai comer, né, Matheus? Então, ele está em off. Vamos caprichar aqui, né? Vamos fazer erros. Na pasta de amendoim pra ele. Olha, que coisa maravilhosa. Gente, olha que... Não. E aí você pode... Se você preferir, pode jogar canela. Mas pode jogar uma canela aqui por cima, vai ficar até bonitinho. Se na dieta de vocês puder usar calda, joga uma caldinha assim, o negócio fica bonitinho. Tá da zero açúcar. Tá totalmente fit essa panqueca. Agora a gente vai fazer a panqueca salgada, aquela que eu posto todo dia no meu café da manhã, que eu faço em preparação de pré-contest mesmo. Essa doce eu posso fazer no pré-contest, só que aí eu não poderia usar pasta de amendoim, não poderia usar banana, ia ser só aquela massinha doce com canela. Sem graça. Então a massa é a mesma de claras ou cinco claras do ovo normal. Com essa salgada, a gente vai colocar sal. Olha lá. E aí, vocês podem também colocar tomatinho, gente, fica muito bom. Enquanto isso, eu vou fazendo o ovo mexido, que é o recheio, na outra frigideira. Na minha dieta são dois ovos, um inteiro. Esse daqui vai ser o recheio da panqueca. Com sal também. É, gente, é panqueca de ovo, recheio de ovo, é a panqueca literalmente de ovo. Mas essa massa, vocês podem rechear com carne moída, pode rechear com atum, pode rechear com frango, pode rechear com vegetais. Essa massa dá pra usar com várias coisas. Eu tô fazendo exatamente a panqueca que eu como todos os dias no café da manhã, até no pré-contest, assim, no dia da competição, é o meu café da manhã. Vou esperar ela ficar mais dura um pouquinho. E o ovo mexido, eu espero, não estoura a gema agora. É correria, porque você tem que prestar atenção na panqueca e no ovo mexido. Poderia fazer um primeiro, depois do outro? Poderia, mas pra quê? Agora eu já vou desligar o ovo e eu vou colocar... Gente, pode ser qualquer azeite, mas eu gosto desse daqui, pra variar um pouco de... Vou colocar uma colher de água aqui no ovo, porque senão ele vai ficar muito... muito duro. E aí tem que ficar cremoso. Tá pronta. Agora a gente vai colocar o ovo. Meio molinho assim mesmo, pra ele ficar mais cremoso, não ficar seco na panqueca. Essa é a panqueca salgada, que eu como no meu pré-contest mesmo, que é o ovo, a panqueca. Mas você pode variar. Você pode colocar o que tem na sua dieta. Você pode colocar uma manteiga ghee, colocar mais azeite por cima, usar o molho zero. Eu vou colocar o molho zero aqui, como não sei o que eu vou comer ela agora. Poderia também usar o molho zero nessa fase que eu tô, mas eu gosto dela bem básica, mesmo porque eu já acostumei. Mas fica muito bom, pra quem gosta de uma receita mais salgada. Faz um pouquinho de orégano por cima. Bom, pessoal, acabei de terminar o quadro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Esse novo quadro de receitas. Vai ter várias receitas, então deixe aqui as suas sugestões para as próximas receitas. Quero estar sempre atualizando vocês e ajudar a facilitar a dieta de vocês. Porque a dieta, ela não precisa ser aquela coisa chata, ruim. Você pode ter opções de variar. Aqui eu poderia ter feito um mingau, com os mesmos ingredientes. Então fica aí a dica pra vocês. Espero que vocês gostem. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto